Nós vamos aqui anunciar a nossa novidade, porque a nossa novidade é boa e eu tô com sentimento, não sei, Mário, o que é que vem de lá não é tão boa assim. Mas nós temos uma novidade muito boa pra vocês. Já chama todo mundo, pega sua pipoca, que nós temos uma novidade ótima. Tá no ponto aí o vídeo, Rodrigo? Então vamos lá! Escrevi no Twitter em 1º de janeiro de 2015, desejo a Diogo Mainardi e Mário Sabino sucesso, lês impeachment com o antagonista. Aprendi muito com ambos, gratidão é eterna. O sucesso do site que estreava naquele dia veio depressa. O impeachment de Dilma Rousseff demorou mais um pouquinho, mas veio também em 31 de agosto de 2016. Agora vim eu, Felipe Moura Brasil, após quase 3 anos e meio como colunista da revista Veja, em cujo site mantive um blog de antagonismo político e cultural diário, lançado em 2013. Fico feliz de lá ter elogiado livros do Diogo e comentários do Mário, muito antes da criação de um antagonista. Assim ninguém tem razões para desconfiar da honra que é hoje trabalhar com eles e com o timaço que formaram. Ambos acreditaram que meus acertos, conquistas e resultados, reunidos no texto de despedida Eu Escolhi Sair da Veja, fazem jus à nova parceria, tantas vezes reivindicada por nossos leitores em comum, que, a despeito de uma ou outra divergência pontual e irrisória, detectavam as semelhanças mais profundas de independência, irreverência e sinceridade. Sou grato ao Diogo por ter sido levado, por meio dos seus artigos, aos ensaios do autor francês Michel de Montaigne, visto durante anos pelos poderosos, como descreveu o escritor austríaco Stefan Zweig, com aquela certa desconfiança que sempre sentem os homens de partido e os políticos profissionais em relação ao homem livre e independente. Em relação a nós, antagonistas, desconfiança é até eufemismo para o que sentem os membros da Orkrim e seus aliados e porta-vozes na imprensa. Segundo Montaigne, que viveu em plena época de guerra entre católicos e protestantes na França, o sábio deve, no íntimo, afastar sua alma da multidão e mantê-la com liberdade e poder para julgar livremente sobre as coisas. Para Zweig, poucos homens sobre a Terra lutaram de modo tão sincero e persistente para manter seu eu mais íntimo, sua essência, livre do contágio e influência da escuma venenosa e turva da agitação de seu tempo, e poucos conseguiram salvar de seu tempo esse eu mais íntimo para oferecê-lo a todos os tempos. Inspirado pela liberdade interior de Montaigne, vim reforçar o antagonista em sua luta diária por meio da verdade, para privar da liberdade exterior o comandante máximo da Orkrim e seus cúmplices no assalto ao Brasil. Se salvarmos do nosso tempo a verdadeira história do que nele aconteceu, poderemos oferecer a todos os tempos muito mais que o sucesso desejado. Bom, estava aqui vendo as reações de vocês, a maioria acertou já durante a semana. É. Comenta aí. Felipe, eu já dei as boas-vindas, evidentemente, nós já conversamos, claro, nós tratamos tudo, e muito bem-vindo, para mim é uma honra trabalhar com um jovem, inclusive um jovem tão dinâmico, tão preparado, disse para ele que já é uma coisa sensacional trabalhar com alguém que cita o Montaigne. Então, eu já fico feliz por isso. Eu acho que ele vai agregar muito em termos de conteúdo ao antagonista, em termos de vivacidade. Ele é excelente escrevendo, ele é excelente falando, ele é excelente no vídeo. Então, é uma honra trabalhar com ele. Eu acho que foi uma grande conquista do site. E eu desejo toda boa sorte a ele, até porque a boa sorte ao Felipe significa também boa sorte para nós, o antagonista, a partir de agora.